Pela segunda vez, a Prefeitura adia o prazo de entrega do corredor de ônibus da Avenida Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul de São Paulo. A obra, iniciada em novembro de 2013, deveria estar pronta em maio deste ano. Depois o prazo foi para setembro e agora quem usa o ônibus na região vai ter que esperar até janeiro do ano que vem. Faltam apenas 800 metros para o corredor ficar pronto. Pelo menos é o que diz a SP Obras. Dos 3,3 quilômetros previstos, 2,5 quilômetros já estão concluídos. Quem precisa passar pela avenida reclama do trânsito lento e das condições do asfalto. Falta de responsabilidade, só isso, compromisso com o povo. Nosso povo é humilhado e a gente não faz nada. Tem também um desnível entre o corredor feito de concreto e a pista de asfalto, que está cheia de remendos. Perigoso porque aperta mais, né? Fica mais difícil de transitar, né? Sei lá, mais fácil de acidente, né? Pela manhã havia apenas três funcionários fazendo a colocação de grades que vão separar os pontos de ônibus da ciclovia. De acordo com a prefeitura, para garantir a segurança dos carros, ônibus e pedestres, a faixa da esquerda ainda não está operando como corredor. A gente já está cansado, é uma obra que está muito lenta, atrapalha muito a vida da gente e realmente ela anda a passos muito lentos, né? Ainda segundo a prefeitura, o ritmo das obras foi reduzido devido ao atraso de repasses das verbas do governo federal. O custo total é de 45 milhões de reais. As obras de construção do corredor de ônibus na avenida Luiz Carlos Berrini começaram em novembro de 2013 e a prefisão é que elas ficassem prontas em maio de 2015. Mas com os atrasos, uma nova placa foi colocada, indicando que o novo prazo de entrega seria em setembro. Data que também não foi cumprida. E agora, a prefeitura informou que o corredor será inaugurado em janeiro do ano que vem. Nenhuma obra do Brasil sai no prazo, né? Acho que é triste. E para saudar dívidas acumuladas com as empresas de ônibus, hoje em torno de 92 milhões de reais, o prefeito Fernando Haddad reduziu investimentos previstos no orçamento para nove áreas da administração municipal, entre elas a de mobilidade urbana. Os investimentos em novos corredores, por exemplo, terão 21 milhões de reais a menos. E a implantação e requalificação de terminais de ônibus perderam 12 milhões de reais.